O que você chorou, eu adoro no peito E o sofrimento estava estampado no meu olhar Tentou se esconder, tentou disfarçar Mas não adianta até mesmo escuro, eu posso enxergar Eu sou o Deus que te salvei, não consigo ver você chorar Toda lágrima que sai nos meus olhos, eu riro terrível Eu vou enxergar, não adianta alguém pensar Que de você eu esqueci Só do amanhã esquecer você, não dá mais o que eu esqueci Pare de chorar, chega de sofrer, hoje a vitória chegou pra você Os teus inimigos têm o saber que eu Luto por você, não te deixei Todo momento te guardei Estou aqui Porque ouvi Os teus inimigos Eu sou o Deus que te salvei, não consigo ver você chorar Toda lágrima que sai nos seus olhos, meu filho querido Eu vou enxergar, não adianta alguém pensar Que de você eu esqueci Que de você eu esqueci Pode o amanhã esquecer Do filho te amar Pai, esquecer De você eu esquecer Do amanhã Pai De chorar, chega de sofrer Hoje a vitória chegou pra você Os teus inimigos têm o saber que eu Luto por você, não te deixei em todos os momentos que se planejei. Estou aqui porque ouvi o teu tecido. Oi, você! Vai, vai, vai! Vai me chorar, sem ir a me sofrer, hoje a vitória chegou pra você. Os meus inimigos terão de saber que eu no mundo você não te deixei. Todo o momento te guardei. Estou aqui porque ouvi o teu tecido. Estou aqui estou aqui e ouvi o teu tecido. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!